Música Olá, está começando o programa Impressões de hoje, recebendo nesta edição o deputado estadual Júnior Araújo. Ele que é natural de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba. Se tornou vice-prefeito da cidade cajazeirense no ano de 2013 e eleito para o primeiro mandato como deputado estadual em 2018 e reeleito conseguintemente no ano de 2022. Isso e muito mais vamos saber a partir de agora. Deputado Júnior, seja muito bem-vindo ao Impressões de hoje. Dizem da alegria de estar aqui pela primeira vez, passamos o primeiro mandato, não tive a oportunidade de participar aqui, mas me coloco à inteira disposição, já parabenizando a todos pelo perfil do programa. Obrigada deputado por aceitar o nosso convite e vamos começar falando sobre como se deu esse histórico político lá em Cajazeiras. Eu sempre cresci no meio político através dos meus pais. Meus pais eram militantes de um partido político vinculado ao ex-prefeito, doutor Epitácio Leito Rulim, que inclusive foi deputado estadual aqui na Casa de Epitácio Pessoa. Sua esposa da mesma forma, Zarina Gadelha, também foi deputada. Ambos passaram por aqui e durante toda a minha vida, a minha infância, acompanhava meus pais se envolvendo politicamente na cidade de Cajazeiras, acompanhando o ex-prefeito Epitácio Leito Rulim. É aí onde eu costumo dizer que foi onde eu fui ferroado pela mosca da política e cresci vendo aquilo, a atuação, o trabalho do doutor Epitácio em favor da cidade de Cajazeiras. Em seguida, o doutor Epitácio teve a oportunidade de apoiar um primo meu para que fosse prefeito da cidade de Cajazeiras, doutor Carlos Antônio, que foi prefeito por duas vezes da cidade de Cajazeiras. E isso foi dentro do meio, foi me contagiando cada vez mais. Em seguida, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo então prefeito doutor Carlos Antônio para ser secretário de planejamento da cidade de Cajazeiras. E foi aí onde nós realmente começamos a despontar do ponto de vista político, porque como secretário de planejamento nós tivemos a frente de obras estruturantes para a cidade de Cajazeiras. Por exemplo, eu posso aqui falar a tão sonhada na época e esperada que era a Estrada do Amor, conhecido em Cajazeiras, que liga dois eixos importantes da cidade. Foi como secretário de planejamento que nós fizemos todo o projeto base dessa grande obra. Era uma obra que poucos cajazeirenses acreditavam que sairia do papel. Em seguida, graças ao seu prestígio político, ao prestígio político da então prefeita, na época era secretária Denise, conseguiram essa obra junto ao governo do Estado da Paraíba, no então governo do ex-governador Ricardo Cotinho. E isso some-se a outra obra, a criação do conjunto Ronaldo Cunha Lima, o alargamento da avenida Padre Biapina, que aí fica de frente da faculdade católica de Cajazeiras. Na época era a frente do, chamava-se o Muro do Diocesano, que havia um estreitamento na avenida como secretário de planejamento. Nós conseguimos fazer essa interlocução, esse diálogo junto ao bispo da época da cidade de Cajazeiras. Isso foram obras que foram abrindo o desenvolvimento de Cajazeiras e foi aí que nós começamos a nos destacar do ponto de vista do potencial político. Fui eleito em 2012, na eleição de 2012, para o mandato que foi de 2013 a 2016, como vice-prefeito de Cajazeiras. Naquele instante eu fiz um compromisso comigo mesmo, de que não seria um vice-prefeito que estaria ali apenas para figurar com o apelido de vice-prefeito da cidade. Nós tivemos uma atuação importante que nos deu projeção, que nos deu destaque regional, que foi justamente através do cargo de vice-prefeito, que nós despontamos do ponto de vista regional e tive a oportunidade de concorrer já no ano de 2018. Não fui à reeleição para o cargo de vice-prefeito. E aí já na eleição, terminando meu mandato em 2016, nós concorremos ao meu primeiro mandato de deputado estadual nas eleições de 2018. Naquela eleição é necessário que eu possa abrir aqui um parágrafo interessante, porque muitas pessoas não acreditavam que seria possível que a gente pudesse chegar aqui à Assembleia Legislativa. E muitas pessoas desdenhavam segmentos, inclusive da imprensa, que nos faziam oposição, diziam que sequer nós teríamos condições de registrar a nossa candidatura. E eu fui absorvendo cada crítica que recebia naquele instante como uma vitamina, como uma força a mais para que a gente desse segmento ao nosso projeto político. E assim foi. Fomos eleitos deputado estadual naquelas eleições de 2018, com 24.300 votos aqui no estado da Paraíba. Naquela oportunidade fui eleito pelo Avante. Conseguimos ao longo desse nosso primeiro mandato trabalhar bastante e construir muitos apoios e praticamente dobramos a nossa votação nas eleições de 2022. Então eu fiz aqui uma rápida síntese da nossa trajetória política, desde os primórdios, quando lá atrás nós acompanhávamos, ainda quando criança, sempre tivemos uma opinião forte, de forma muito direta, com o envolvimento político em Cajazeiras. E cresci vendo, e hoje estamos aqui no cargo importante dentro do contexto político do nosso estado, que é o cargo que muito me honra de ser, estar pelo segundo mandato, deputado estadual. Vale ressaltar que além de exercer cargo junto à Prefeitura de Cajazeiras, o senhor também exerceu o cargo junto ao governo do estado. Como foi essa experiência? Verdade. Eu fui convocado pelo governador João Azevedo no seu primeiro mandato para ser secretário-chefe de governo, uma secretaria extremamente importante, que tem uma atuação ali muito próxima do governador. E nós fomos convocados no final de 2019 para o início de 2020. Realmente, eu tive, eu até costumo dizer assim, que foi um momento muito difícil, porque praticamente eu me vi prejudicado no desenvolvimento do nosso trabalho, porque pegamos justamente o início da pandemia, que foi ali em meados do final de 2019 para o início de 2020, quando começou a pandemia e foi aquele fecha-tudo, onde as ações do estado, muitas delas tiveram que ser suspensas, foram comprometidos muitos projetos que estavam para ser lançados. É verdade que era por uma causa justa, mas foi justamente durante aquele período que eu estava que ficou decorrente toda a pandemia. E aí, naquele instante, o governador João Azevedo, que me convocava e a gente fez o afastamento, dando inclusive lugar aqui na Assembleia também, para uma articulação política, quando favoreceu naquela oportunidade do deputado Anísio Maia. E tive também, da mesma forma como fui ser convocado, tive de maneira prematura, de maneira extemporânea, nós tivemos que retornar à Assembleia, porque houve aquela fatalidade do falecimento do deputado, meu colega deputado Genival Matias, que faleceu justamente em meados do mês de junho, julho, ali naquele instante, e nós tivemos que retornar para a Assembleia, porque Anísio ascenderia a condição de titular na casa, na vaga, deixada de maneira trágica e prematura pelo deputado Genival, e aí eu tive que retornar, tendo interrompido justamente o nosso trabalho. Mas eu quero aqui, mais uma vez, dizer que foi uma experiência interessante, tivemos a oportunidade de estar ali, de estar próximo do governador João, de aprender bastante, de dar a nossa contribuição também, como secretário de Estado, mas voltei para a Assembleia também, feliz e com as energias revigoradas, para dar continuidade ao nosso mandato, que o paraibano nos concederam. Histórico político consolidado, nome forte também do governo do Estado, isso retorna à Assembleia Legislativa para a segunda legislatura, e também exercendo o cargo de primeiro secretário da casa. Como foi essa trajetória, deputado? É um cargo extremamente importante também dentro do quadro administrativo da Assembleia. Eu costumo dizer ali que o secretário age, de certa forma, como o prefeito da casa. Ele é responsável para auxiliar o presidente nas questões administrativas, para que você possa estar ali nas questões orçamentárias, estarem ali auxiliando sempre o presidente. E isso é fruto, como diz aqui o próprio regimento, a mesa tem que ser eclética, o nosso presidente é de um partido republicano, nós, como a segunda base, com o maior número de deputados, nós tínhamos que ter também a nossa representatividade, o PSB é o partido ao qual nós fomos filiados, conseguimos fazer essa articulação junto aos colegas, tivemos o aval, inclusive, do nosso partido, do governador João Azevedo, para que pudesse estar ocupando essa função. E aí, o PSB tem assento aqui importante também na casa, por exemplo, na pessoa do vice-presidente da casa, que é o deputado Tião Gomes, e o deputado Júnior Araújo como primeiro secretário. Então, eu acho que, diante das articulações que ocorrem dentro de um eleitorado, de apenas 36 eleitores, porque quem vota para a formação da mesa são exatamente os 36 deputados, é uma função honrosa, porque você chega já no seu segundo mandato para ser primeiro secretário, isso muito me honra, mas sei da carga que tem sobre os homens, do nosso compromisso, do compromisso com os colegas, do compromisso com a mesa, diretora, com o presidente, e, sobretudo, com o nosso partido também, porque eu não estou ali a representar apenas o deputado Júnior Araújo, eu represento ali todos os demais parlamentares do PSB, que estão ali também acostados na nossa representatividade partidária, na pessoa do deputado Júnior Araújo, na primeira secretaria, e do deputado Tião Gomes, na primeira vice-presidência. Por exercer um cargo tão importante na Assembleia, como primeiro secretário, o senhor também não pode participar de comissões, mas está à frente de algumas frentes parlamentares da casa. Verdade, regimentalmente, quem está na mesa, você tem um impedimento regimental de não participar de comissões. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu gostava, eu estive aqui no primeiro mandato, membro titular da CCJ durante os quatro anos, fui membro titular da comissão de planejamento, fui relator de orçamento, estava na comissão de desenvolvimento, turismo e meio ambiente também, que é uma comissão que eu tenho muita simpatia, estava também em outras, e justamente isso me faz falta, mas as obrigações, as atribuições da primeira secretaria nos impedem de estar participando. E aí é justamente um canal que nós buscamos para estar sempre atuando, trabalhando, é através das frentes parlamentares. E nós estamos aqui à frente da frente parlamentar do desenvolvimento da aviação regional. Foi uma frente parlamentar que nós levantamos essa bandeira desde o primeiro ano que cheguei aqui, em 2019. Inclusive, naquele instante, alguns colegas achavam que seria em vão. E hoje nós temos aqui a realidade dos voos regionais chegando a vários municípios da Paraíba, a exemplo de Pato, e da minha querida cidade de Cajazeiras. Então, é uma realidade, esse embrião também nasceu aqui na Assembleia, nessas discussões, fizemos aqui sessões especiais, debatendo o tema com as autoridades, com representantes do governo do Estado, com representantes da ANAC. E isso também surgiu aqui na Assembleia em meados do ano de 2019. E nós fizemos, juiz, manter a frente parlamentar justamente para que essa discussão possa continuar, para que os voos regionais possam chegar também em outras localidades do Estado, em outras cidades-polas, em outras regiões. A exemplo do Vale do Pinhacó, do Médio Piranhas, trabalhar um voo que possa interligar cidades de Sousa, Cajazeiras, com João Pessoa, já que hoje o voo sai da cidade de Cajazeiras e de Patos para a cidade do Recife. E aí, é óbvio que isso é uma construção que vai depender também muito mais da população que busquem os serviços aéreos que estão, por hora, disponíveis no mercado, para que esses voos também, as empresas que se tratam de empresas privadas, e elas visam lucro. Então, é importante que, após ter sido feito a parte pelo governador João Azevedo, que renuncia a receita, que praticou a renúncia fiscal no combustível, em ICMS, para que esses voos pudessem chegar à cidade de Patos e Cajazeiras, que agora a população possa fazer a sua parte. E eu tenho defendido isso nas minhas entrevistas, tenho defendido isso nas minhas falas, em solenidades, que a população do Alto Sertão da Paraíba, eles possam usar o voo que sai três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, da cidade de Cajazeiras, em destino para Recife, para que possa manter esse voo operando. Uma vez, repito, se trata de empresas privadas, e essas empresas, elas visam lucro para manter as suas despesas e os seus custos operacionais. Então, é importante que a população possa fazer a sua parte, já que o governo do estado da Paraíba, através do nosso governador, já que a classe política, a classe civil organizada, que pleiteou durante 60 anos, esse voo, e também a empresa Azul Lias Aéreas, que eles já fizeram a sua parte, agora cabe a gente fazer a nossa parte, mantendo de maneira econômica os voos possíveis e que possam continuar operando. Deputado, agora nós vamos a um rápido intervalo, conversando hoje com o deputado estadual Júnior Araújo. A CIDADE NO BRASIL Amém.